Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ana, eu vou tomar ajuda Muito bem Obrigada Segue-me Pronto, não foi assim tão mal? E agora, paciência Por aqui A sério? A sério Tenho cuidado com este Certeza que isto é seguro Não Anda, por aqui Sabes que nos estamos a afastar do Covil do Açabe? Sim, vamos pelo caminho mais longo Já percebi porque é que te atrasas sempre Eu trato dele Não, eu trato dele Cobra um para cobra, escuto Entendido, cobra um Vai para o 5 Lotus Respetámos a atividade, escuto Entendido, cobra um Merda Ok, agora é para o outro Para cima É ali onde temos de estar Mas não conseguimos passar sem um maçarico Portanto Agora improvisamos Pensava que era isso que eu estava a fazer Onde é que está? Vou explorar as nossas opções? Fica aí Bem Ela realmente faz uso à sua reputação Cá vamos nós Ah, perna Está-te a tentar matar-me? Desculpa lá E que tal deixarmos de usar caixotes? Ok, é uma boa oferta À nossa frente Merda Juro que é alguma coisa Tens aqui o material de escritório barato, se quiseres És sempre tão falador, muito bem Sim Cuidado, por cima de ti Menos um problema Estou por cima de nós Vê, não foi assim tão mal Pois não Sobred morar um minuto? Já está Também serve Vamos procurar o disco? Muito obrigada Fica de vigia, ok? Já Porra É como andar numa loja de antiguidades Ele tem andado ocupado? Quanto é que achas que isto tudo vale? O suficiente para manter a revolução dele a andar há muito tempo? Ah, terrível Muitos gatos curiosos por aqui Vou falar nisso Bem visto Não te incomoda? São todos artefactos indianos Não é a minha luta? Destruidor e transformador Sala e o tigre Se calhar está mais perto do que pensava Também vende marfim? Cabrão Ah, Lakshmi A deusa da riqueza Vou só levar em prestado Fraser Uhum Anda cá Parece promissora Está trancada Por pouco tempo O que era aquele mapa? Os gatos ocidentais Território e sala Ah, merda Não, na boa Não é nada que não soubéssemos já Merda Merda Olha aí Quero que eu faça isso Não Ah Cuidado É incrível Merda, temos de ir Nadine Ross Que surpresa agradável Ah, cuidado Irmãos Este tigre tem garras Passava Já se passaram tantos anos E tu não envelheceste Um dia É dos teus olhos Estás à procura de trabalho Ouvi dizer que a Shoreline tem uma nova gerência Um revés temporário Nada muito complicado Pois claro, pois claro É uma pena Eu e os meus homens precisamos de alguém do teu calibre O que é que estás aqui? Isto Isto não é a tua especialidade? É uma boa coleção, sem dúvida Chloe Fraser Colecionadora de antiguidades Maladra? Estás a trabalhar para o maladra? Chefe Temos um problema Chefe O que foi? Alguém matou a equipe inteira Escuta Vou já para aí O disco Ah, pois Sobre isso No início Eu achava que tu eras Um simples Rebeldo Mas tu conseguiste encontrar o Império Oissala Não é nada mal Mas o maior tesouro A presa de Ganesh Essa não é fácil de encontrar O que é que estás a fazer? Três invasões dos persas Três guerras diferentes E passados todos estes anos Ninguém a encontrou Estamos perto Estão perdidos E a única hipótese Para chegarem minimamente perto Da sua localização É encontrares alguém Para te ajudar A decifrar Este arte facto Alguém com um bom conhecimento Sobre a sociedade Oissala Exato Um perito Na história E cultura deles O meu preço é razoável? És um parasita Que explora a nossa luta Para encher os teus bolsos Então isso é um não Pareceu-me um não Tens tomatas Aprecio isso Mas eu não preciso de mais Nenhum espírito da treta Matem-nas E atirem os corpos ao rio Deixa Nós vamos sozinhas Apanhem-nas Ata com a janela Agora que vai ser E da lá Para começar o rio Ok É por aqui Aqui dentro Rápido Mas que raio foi aquilo Desastroso mas eficaz Tu estavas prestes a trair-me Chama-se improvisação Quem é que está a ser amadora agora? O que é que queres dizer com isso? Que deixaste o Asaf ter um avanço sobre nós Começa a duvidar se realmente vales os 50% Eu sabia Tu ias mesmo trair-me Pessoas como tu nunca mudam Tu não sabes nada Sobre mim Só um aviso A última pessoa que me traiu acabou morta Ali está o teu rio Sim O teu contacto é melhor que esteja lá Merda! Está na hora de partir Está lá Mesmo atrás de ti Ah, isto é perigoso Não há tempo para celebrar Vem! Vamos lá Como vocês estão passando aqui? Vamos! Chegaremos! Chegaremos Chegaremos Perfíter Está indo Vem! Não! Faz o que? Saco! Saco é bem! Pelo menos não está a chupir! Segue-me! O tio é lá em baixo! Esliça pelas luzes! Lá vamos nós! Tentando para a cidade! Olha só! Tentando para a cidade... J Sé que está aqui com a cidade! Eu estou aqui com quem era! E aí E aí E aí Após 3